Música Nós entendemos que esse projeto que infelizmente foi aprovado a toque de caixa aqui na Câmara dos Deputados, já sancionado também com muita agilidade pelo governo golpista e legítimo, representa um retrocesso social, é claro, do ponto de vista dos direitos trabalhistas, um retrocesso para o país e fere o ordenamento jurídico, fere os princípios constitucionais. Por isso eu acho que nós temos alguns caminhos. O primeiro deles, é claro, já estamos buscando, é o caminho do judiciário para mostrarmos que a lei aqui aprovada e sancionada sobre o trabalho terceirizado fere princípios e normas constitucionais. Mas eu considero fundamental também a mobilização da sociedade, que as pessoas tomem consciência desta lei e de outras que foram aprovadas e que estão sendo discutidas aqui no Congresso Nacional. Considero fundamental a mobilização das escolas, nas universidades, na juventude, das igrejas comprometidas com a vida, do movimento sindical, da nossa CUT, centrais sindicais. Fundamental que o Partido dos Trabalhadores, a Fundação Perseu Abramo, os partidos que compõem conosco o campo da oposição, o campo da esquerda, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, que nós todos, de uma forma bem integrada e unificada, nos coloquemos de pé para derrotarmos esse projeto de retrocessos em relação às conquistas que nós tivemos no Brasil nos últimos anos, especialmente nos governos Lula e Dilma.